Fala, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas, atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Ele é juiz direito da várias execuções penais lá em Joinville, no interior de Santa Catarina. E aí ele vai contribuir muito aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre o poder da literatura no cárcere, porque lá ele implementou desde 2013 a remissão pela leitura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre a importância da literatura. O João escreve bastante crônicas, tem vários livros publicados. Então a gente vai bater uma bola sobre isso. E sistema carcerário também porque é inevitável, né? Vamos lá então. Quem mandou a pergunta pelo direct, eu já separei. Estão todas aqui, olha, na folhinha. Eu vou fazer as perguntas. Quem não mandou não tem problema nenhum. Pode mandar por aqui que a gente vai respondendo. Beleza? Então vamos começar, João. A primeira pergunta, na verdade, é para você, né? Porque eu sei que você lê bastante, né? Desde pequeno. Eu queria saber qual a importância da literatura para um magistrado, para um juiz. Você acha que contribui na hora dele, por exemplo, fazer uma sentença? Na hora dele fazer uma audiência? Você acha que isso influencia muito? É... É claro que sim. Mas eu penso que a literatura, ela contribui para todas as pessoas. É... No poder de transformação das pessoas, né? É claro que colocando-me no lugar, né? De um juiz, o juiz julga, né? E... Então o juiz, ele precisa avaliar os vários aspectos, as várias posições dentro de um conflito para, com base na lei, obviamente, é trazer uma decisão a mais equânime possível. Através da literatura, a literatura, o romance, o conto, a crônica, a pessoa, ela consegue adquirir experiências, consegue desenvolver mais a alteridade. Eu digo por mim. Eu ingressei na magistratura com 24 anos, né? Então, é... Jovem, bastante jovem, sem uma experiência devida. Mas eu tenho certeza que a literatura contribuiu para para que eu tivesse alcançado maturidade o suficiente para poder atuar como juiz. Sim. Porque na minha história, desde a minha infância, eu sempre tive a felicidade, eu tive a sorte de ter um lar, de uma família que tinha o apego pela leitura. Existiam aquelas prateleiras, aqueles livros. Então sempre houve esse desenvolvimento. E eu tive essa sorte. E muitas coisas na minha vida, quando elas aconteciam, parecia que eu já tinha visto. Sim. Porque eu já tinha lido a respeito. Então você consegue avaliar, se colocar mais no lugar do outro ou não. E eu acredito que, então, a literatura é, sim, fundamental para todos. Mas, para a profissão de juiz, especialmente fundamental o hábito da leitura, da literatura mesmo, não a leitura técnica, científica apenas, mas a literatura como uma forma de contribuição humanística na formação da pessoa. É isso. Sim, sim, eu concordo com você totalmente. Acredito que ela nos torna pessoas mais humanas, né? E a questão da alteridade que você falou é isso. É muito mais além do que a solidariedade, né? É a alteridade mesmo. Sim, sim, a alteridade. Eu me lembro de uma crônica que você escreveu. Não, na verdade, acho que foi num livro seu. Não sei se foi publicada. Acho que foi num livro, aquele, Perdão, que você relata o encontro com uma senhora no caixa eletrônico. Eu achei aquela história, eu acho que aquela história, na verdade, ela reflete um pouco do sentimento de uma pessoa quando ela busca socorro do judiciário, que ela só queria ser ouvida, né? É, foi... Esse é do livro Diário de Bordo de um Juiz das Causas Humanas. É uma das primeiras crônicas que tem ali, chama-se Perdão. E é claro que quando eu escrevo as minhas crônicas, eu tenho que ter o cuidado de não expor ninguém para essas pessoas, porque ela é realista. A minha escrita é realista, né? Então, eu tenho que ter cuidado para não expor as pessoas que, eventualmente, passaram por essa situação que eu estou narrando. Mas, de uma forma ou de outra, a minha escrita, ela é de um profundo respeito para com todas essas pessoas. Sempre é a primeira preocupação. E quando eu escrevo, na realidade, eu estou escrevendo muito mais sobre mim do que sobre essas pessoas. E a situação foi mais ou menos assim. Era um final de tarde. Eu estava me dirigindo a um outro setor do fórum. Encontrei essa senhora no caixa eletrônico. Eu estava no caixa eletrônico. Ela se aproximou e pediu para conversar comigo. Eu falei que eu não podia conversar naquele momento. E ela, de alguma forma, insistiu. E eu fui incisivo. Eu levantei a voz e falei, esse não é o momento. Eu não vou lhe atender agora. E a senhora, por favor, se dirija ao advogado, ao defensoria, que eu não vou lhe atender. E ela baixou a cabeça e foi embora. E eu fiquei refletindo sobre isso. Fiquei matutando sobre isso. Ela tinha dito o nome do detento, pelo qual ela queria saber algo. E, a partir dali, eu pedi que o serviço social tentasse contato com ela e dissesse que ela poderia vir a qualquer hora, de qualquer dia, que eu a atenderia no meu gabinete com toda a calma do mundo. E ela veio dias depois. E ela se sentou. E ela relatou a situação do filho dela. Não tinha muita solução. A situação que ela relatava não havia. Era uma pena alta, se eu não me engano. Deveria ser cumprida. E eu expliquei isso a ela, que eu olharia o caso do filho dela, mas que, efetivamente, pouco poderia ser feito, a não ser acompanhar a execução da pena. E ela me agradeceu muito. E eu pedi perdão pelo meu comportamento naquele momento. Ela entendeu. Ela foi muito complacente. E agradeceu muito o fato de eu a ter atendido. E eu, na realidade, não fiz mais do que a minha obrigação. E eu escrevi sobre isso, porque era necessário. Porque aquilo estava muito dentro de mim. Eu precisava escrever. Sim, sim. E você sabe que isso daí acontece bastante, né? Esse distanciamento, às vezes, que a parte, às vezes, desassistida pelo advogado e aflita por uma informação daquela pessoa que está presa. Ela deve ficar angustiada, né? Querendo só entender também o que é aquilo que está escrito ali no site. É o processo, o processo de Kafka. Esse livro do Kafka é muito claro sobre como as pessoas se sentem ao entrar num fórum de justiça. E quando o processo é criminal, mais grave ainda, as pessoas que queiram informações, sejam testemunhas, sejam vítimas, sejam acusados, as pessoas, elas se sentem muito perdidas. E se nós não tivermos calma para orientar essas pessoas e oferecer os caminhos certos para elas, vai ser muito grave, vai ser muito traumática essa passagem lá. Já é traumático o fato de procurar o fórum em razão de um processo criminal. e ainda encontrar pessoas que andam de lá para cá, portas que se abrem e fecham, onde está escrito acesso restrito, onde advogados passam, detentos passam algemados, é muito difícil. Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Eu, em geral, quando eu retorno do almoço, ali por uma hora, uma e meia, o fórum já está bastante movimentado, eu encontro N pessoas perdidas pelos corredores e eu paro e pergunto. Desejo o quê? Então, eu encaminho a unidade judiciária onde ela está precisando, ó, atendam. Então, todos têm que fazer dessa forma, porque as pessoas têm que ser acolhidas. É um serviço público. Sim, sim, com certeza. E aí tem uma pergunta aqui muito legal, acho que é do Eduardo, que está fazendo direito, né? E ele está agora começando a aprender as funções da pena. E ele queria saber se você, como magistrado, acredita que, de fato, há essas funções da pena, de ressocializar, por exemplo, aquelas pessoas que estão ali. Eu tenho um artigo científico que fala exatamente o contrário, né? Que a pena, da forma como... Eu digo um artigo científico, não é nada novo, né? Eu fiz uma pesquisa e publiquei. Que fala sobre a eficiência da pena. E para aquilo que a lei determina que ela exista, ela não existe. A pena é algo seletivo no Brasil, decorrendo especialmente de um processo histórico de escravidão, de racismo, de patriarcado, de colonialismo. e nós vivemos essa realidade hoje porque nós não fizemos a nossa lição de casa. Agora, juridicamente falando, existem lá, para quem é estudante de direito, né? Existem as funções da pena, que são a função geral preventiva ou geral negativa, especial preventiva, especial negativa, quer dizer, aquela situação da prevenção geral das pessoas saberem que se elas cometerem um delito, elas responderão e poderão ser penalizadas. A prevenção geral... A prevenção especial positiva. A pessoa cometeu o crime, ela é punida, porque assim ela não vai mais retornar a cumprir. E tem todo esse arcabouço jurídico e teórico para justificar as penas. Quando a gente sabe que absolutamente não é para isso, qualquer um que comece a estudar a criminologia, que comece a estudar um pouquinho de Foucault, de Alessandro Barata, mesmo a criminologia de base social, aquela de 1940, da Escola de Chicago, que fala sobre a anomia, sobre o desligamento do coletivo, quando o jovem se desliga do coletivo e ele busca meios para alcançar classes sociais economicamente superiores. Esses meios não são apresentados, mas eles são apresentados como forma de felicidade. E o jovem, então, não tendo outros meios, ele parte para a marginalidade a partir de um ambiente desestruturado, desorganizado e dividido em castas e classes. E depois tem a criminologia crítica, a partir de Foucault e vários outros autores. É muito claro que o direito penal no Brasil se propõe a neutralizar, neutralizar pessoas indesejadas, pessoas pobres, que não se submetem a baixar a cabeça e seguir a manada. Isso não significa que se justifique a violência. Absolutamente. As pessoas costumam dizer assim, ah, mas então você está justificando um assalto, uma morte, um homicídio. Não é isso. É uma compreensão histórica do motivo pelo qual nós chegamos àquele ponto de uma pessoa, num semáforo, apontar a arma para alguém dentro de um carro e matar essa pessoa. Por que nós chegamos a esse ponto? E aí a criminologia explica e a análise crítica das funções da pena explicam. A pena, na forma como ela é apresentada, é uma reprodutora da violência e fará com que cada mais vezes tenhamos esse tipo de violência pelas esquinas das nossas cidades. Então, respondendo a pergunta do acadêmico, as funções oficialmente declaradas da pena não são as praticadas. De jeito nenhum. E aí, pensando um pouco nisso, acho que a gente pode entrar também um pouquinho no tema de hoje, né? Que foi o que você implementou em 2013, a Andrew Hiller, né? Que foi a remissão pela leitura. Tem gente aqui que não é do direito, um monte de gente. Então, vamos explicar primeiro o que é a remissão pela leitura? Porque eu acho isso muito interessante. É assim, a pessoa que vai presa cumprir a sua pena, ela, por lei, ela vai presa porque a lei previu que ela deva ir presa por todo um sistema estrutural equivocado. no Brasil tem mais de 800 mil pessoas presas para metade de vagas. O fato é que a justificativa para colocar essa pessoa atrás das grades é a aplicação da lei. Porém, no momento em que essa pessoa pisa atrás das grades, a lei deixa de existir. Porque a mesma lei que determina a prisão é a mesma lei que diz quais são as formas de cumprimento da pena. E a lei diz que a pena deve ser cumprida, aí a função declarada da pena, para o fim de retorno dessa pessoa, à sociedade, de forma harmônica. E como que ela vai retornar de forma harmônica? Tendo lá dentro condições mínimas, existenciais, com um colchão para dormir, um sabonete para tomar banho, né? E a lei prevê trabalho, estudo, acesso à saúde. Só que isso não acontece. Então, você entra numa prisão e você ouve dos detentos, assim, doutor, a lei não me colocou aqui? Colocou. E a lei não diz que eu tenho direito ao trabalho? Diz. E o senhor é juiz e o senhor está fazendo o quê? que eu não estou tendo trabalho aqui dentro. A lei não diz que eu tenho que ter esse trabalho? Eu quero trabalhar. Por favor. Eu imploro para trabalhar. Eles imploram para trabalhar. E o Estado não oferece esse trabalho. A remissão significa que, por lei, a cada três dias trabalhados, um dia de pena é abatido. A lei prevê isso. como eu percebendo que o Estado não oferece isso, não oferece essa possibilidade de trabalho para todos os detentos, apenas um percentual pequeno acaba trabalhando, eu tendo essa formação, esse acesso, essa intimidade com a leitura, com os livros, eu pensei sobre isso e pesquisei e vi que o Conselho Nacional de Justiça orientava dessa forma. Então, em 2013, eu estabeleci, através de um ato que se chama uma portaria, a possibilidade de remissão pela leitura. O que seria a remissão pela leitura? O detento dentro da sua cela tem o acesso a uma listagem de livros, o ideal seria que ele tivesse acesso à biblioteca, mas não tem essa possibilidade, ele tem a relação de livros, de literatura, sem censura, não há censura, qualquer livro de literatura clássica, popular, nacional e internacional. Literatura, sem censura, absoluta, nos porões da liberdade do Jorge Amado, seja a biografia... Memórias do Cárcere tem? Do Graciliano Vamos? Memórias do Cárcere, O Alienista, qualquer livro existe esse acesso. O detento, então, faz o pedido, esse livro é entregue na cela para ele, ele por 20 dias tem a possibilidade de ler esse livro e depois ele recebe uma folha simples para fazer uma resenha escrita, onde ele resume o livro em 10 linhas, ele transcreve uma parte do livro, um parágrafo, e diz se gostou sim ou não. Por quê? Essa resenha, ela é pega e se tem professor na unidade, o professor ao lado do trabalho de ensino dele, ele faz análise dessa resenha, uma vez que não seja plágio, não é uma prova, não é nada disso, apenas leu, leu, é isso. Ele dá o ok e manda para a justiça. Quando faltam professores, não há essa mão de obra, existe um convênio com a Universidade Local, que é a Universidade Regional de Joinville, com o Instituto Proler, e alunos de letras de história, de licenciatura, fazem análise dessas resenhas e também dando ok, mandam para a justiça. E eu recebendo, seu homologar, serão quatro dias de pena batidos. Então, por mês, lendo um livro, o detento tem a possibilidade de abater quatro dias de pena. Ao ano, lendo 12 livros, são 48 dias. Então, se o detento tem um, dois, três, quatro, cinco anos de pena e que ele tenha lido todos esses anos, ele acaba tendo aí 48, 90, 120 dias de remissão de pena, de pena batida por ter lido 40 livros, ter lido 50 livros. É assim que funciona. É claro que teve que ter a formação das bibliotecas, então, eu fiz uma campanha de arrecadação de livros de literatura através do Conselho da Comunidade, a biblioteca da penitenciária já existia, ela foi incrementada, o presídio que fica ao lado não existia, foi feito, e aconteceram algumas coisas bem engraçadas ali nessa campanha dos livros. Porque eu encontrava pessoas e olha que a cidade onde eu moro não é uma cidade pequena, ela tem 600 mil habitantes, é a maior cidade na cidade de Santa Catarina, claro que comparada a grandes metrópoles, mas ela, para pequena, não serve. E eu encontrava as pessoas nas ruas e elas estavam divididas. Era interessante. Algumas pessoas diziam para mim, mas doutor, eles vão plagiar. Aí eu dizia assim, não, mas a gente tem que partir do pressuposto que não plagiarão, que eles vão fazer leitura. E aí eu perguntava, você fez faculdade? Ah, sim, eu fiz, eu fiz, eu me formei em engenharia, me formei em direito. Falei, você nunca copiou nada. E a pessoa ficava em silêncio. Ficava em silêncio. Mas, enfim, outras pessoas diziam assim, eles vão, os detentos vão vender resenhas. Eu já, na minha cabeça, veio um personagem, óbvio que veio um personagem. eu já pensei assim, o título do livro é O Vendedor de Resenhas. Um detento que ficava numa pilastra lendo, 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 e aí ele fazia resenha e vendia resenha, sei lá, por um sabonete, por cigarro, onde você permite fumar, enfim, né? Ou então assim, manchete nacional, tráfico em presídio no sul do Brasil. Aí o teor da matéria seria tráfico de livros. Penso que coisa mais incrível, né? Mas, enfim, tinha outras pessoas que diziam assim, doutor, tá valendo. Tem pessoa, acho que se ele pegar o livro, olhar a capa, já deveria bater quatro dias de pena, porque tem pessoas que passam uma vida e nunca pegaram um livro, nunca olharam para um livro. Então tem que incentivar a leitura mesmo. Enfim, ela começou a funcionar desde 2013, já milhares de obras foram lidas, os detentos incorporaram, os agentes penitenciários incorporaram o que é a leitura, os livros não são deteriorados, a deterioração é com o passar do tempo mesmo. Agora, nesse período de pandemia, tão difícil, que eles não estão nem, onde tem trabalho, eles não estão saindo para o trabalho, eles estão confinados nas telas, a única coisa que eles têm é a leitura. Então, quando eu vou e converso com eles, eles dizem, doutor, os livros estão chegando, obrigado. Eu pergunto, os livros estão chegando? Estão chegando, estão chegando. Eu fico imaginando você num ambiente super lotado, com barulho, tendo como forma de libertação pegar um livro nas mãos e viajar pela história daquele livro. Talvez seja a única forma de sobrevivência nesses tempos tão difíceis dentro do cárcere. Sim, com toda certeza. Você tem mais ou menos ideia da proporção das pessoas que leem todo mês? O complexo prisional tem cerca de 2.200 pessoas presas. São cerca de 600 a 700 livros que entram nas telas todos os meses. Uau, bastante. São cerca de 700 detentos que fazem leitura. Mas aí é uma anotação que eu queria deixar muito clara. A remissão pela leitura, nos modos que ela funciona aqui, não é, ela não integra o ensino oficial. Ela não integra uma grade curricular. Ela é um complemento. um complemento de trazer gosto pela leitura. Não são livros pré-determinados. Não existem provas em dias e locais marcados. Os detentos leem por prazer e é óbvio que o interesse inicial é a remissão. Mas passado um tempo, essa consequência da remissão acaba se tornando secundária. porque o hábito pela leitura é muito maior. Então, talvez, por isso, a amplitude da leitura para vários detentos. Porque eu vejo lugares, sem crítica alguma, em que a remissão pela leitura foi implantada dentro da grade de ensino e são livros determinados. Não sei quem determina esses livros. O detento que deseja participar ele tem que ter bom comportamento, ele tem que fazer isso, aquilo, tem que ter toda uma série de requisitos. E depois ele tem que ler na sala de aula com o tempo determinado e depois de um tempo ele tem que ir para essa sala e prestar uma prova sobre a batuta às vezes até de um juiz. Eu penso que isso seja muito complicado e é uma forma de afastar o gosto da leitura. É só nós lembrarmos da nossa época de escola como era difícil ler aquilo que nós não desejávamos ler e sermos submetidos à prova de interpretação de texto. Não dava, não funcionava. Se há um método para afastar o ser humano da leitura é fazer isso. Então, talvez por isso que aqui tem essa amplitude e tem esse acesso a todos os detentos. Eles sabem que eles terão os livros todos os meses na sala independente do que aconteça ou não aconteça. Isso é muito legal o poder deles de escolher pelo menos o que eles vão ler se querem ler o que vão ler isso eu acho muito legal. Aí tem um detalhe que precisaria de recursos humanos para poder ter a noção daquele detento que está iniciando a leitura do que ele gosta de algo mais próximo da realidade dele que vai fazer com que ele comece a ler e tenha interesse em terminar o livro. Porque às vezes a pessoa pelo título do livro ela pede e quando chega não é absolutamente nada daquilo que ele imaginava ele não vai gostar daquilo então tem que ter essa análise mas isso é superado com o tempo porque os detentos da própria cela se comentam entre si dos livros Ah, o livro que eu li é muito legal porque conta isso isso e aquilo Ah, então vou pedir da próxima vez então há esse esse diálogo entre eles e acaba eles acabam chegando neles os livros que eles finalmente gostam Você mais ou menos já respondeu uma outra pergunta aqui do Rafael que ele queria saber se a remissão pela leitura tem em outros estados em outros lugares aqui no Brasil e se você nas suas viagens você já viu essa é a minha pergunta se já tem em outros lugares também do país do mundo a remissão pela leitura Olha as unidades que eu visitei fora do país que nos Estados Unidos infelizmente digo infelizmente que lá só latinos e negros estão presos e num processo seletivo talvez pior do que do Brasil mas na Europa que foi na Itália na França na Alemanha eu não vi eu vi esse acesso à leitura mas não essa onde eu estive essa possibilidade de abater a pena pela leitura no Brasil existem vários lugares onde acontece São Paulo tem um projeto que é Roda de Leitura o Clube de Leitura no Rio de Janeiro também em Estados do Nordeste por todo o Brasil tem esses projetos existem a diferença onde eu nunca encontrei algo semelhante que é o que é fomentado e é praticado aqui na região de Joinville é dessa forma de amplo acesso nos livros em vários lugares dos livros eu encontrei setores em que os livros são censurados que existem as provas ou que não é o objetivo não é a remissão então são organizações civis que fazem o projeto de rodas de leitura e é lindo é sensacional isso porém não tem esse acesso universal isso seria necessário que o Conselho Nacional de Justiça regulamentasse para que fosse uma política pública de remissão pela leitura com alguns algumas condições básicas mas jamais de forma a contingenciar e cercear essa a leitura mas no Brasil existem existem outras iniciativas mas não é uma política de Estado e aí voltando a essa questão da pandemia que você começou a falar sobre a situação dos presídios a gente teve agora ontem o Dia das Mães normalmente no Dia das Mães tem a saída temporária imagino que não teve a saída temporária certamente e eu queria saber como é que os presos estão lidando com essa questão de ficarem sem as visitas e aí a Emy mandou uma pergunta como é que está a alimentação a higiene dos presos e ela falou que tem pessoas até que estão se precisar dispostas a contribuir com cobertor com roupas para ajudar de alguma forma fundamental essa questão desde que a pandemia foi declarada pela OMS ali no início de março para o Brasil no Brasil houve uma procura do Ministério da Saúde ao Conselho Nacional de Justiça para alertar que a população carcerária era uma das mais vulneráveis ao vírus e por que que ela é uma das mais vulneráveis ao vírus porque essa população que está presa na adoçante a faixa etária seja mais jovem está presa e naturalmente adoecida porque ela está em ambientes superlotados só muda o CEP no Brasil inteiro está sim em algumas ilhas de exceção em ambientes superlotados úmidos sem saneamento muito sem água corrente sem produtos de higiene e sem uma insolação suficiente e com uma alimentação inadequada isso faz com que o detento tenha um processo de adoecimento e sua imunidade é baixa então não é por acaso que são os ambientes onde mais tuberculose existem mais escabiose que a famosa sarna existe doenças infectocontagiosas é uma população muito vulnerável e muito difícil viver lá dentro a partir disso o Conselho Nacional de Justiça fez uma recomendação de que os juízes do Brasil precisavam avaliar melhor as prisões exigir das unidades prisionais procedimentos de prevenção de saúde procedimentos sanitários de prevenção de entrada do vírus e de disseminação do vírus e isso só poderia ser feito se houvesse espaço de triagem porque vocês imaginem num ambiente superlotado onde não cabe ninguém alguém que seja preso hoje e tenha prisão em flagrante convertida em prisão preventiva será levado essa pessoa será levada a uma unidade prisional onde não existe sala para triagem não existe um ambiente onde ele possa ficar separado por um período ele vai ser colocado no sistema e vai ou se ele estiver infectado ele vai infectar todo mundo então a partir dali pelo menos aqui onde eu atuo junto com um diálogo muito sério e ponderado com o ministério público com as direções prisionais seguindo a recomendação do conselho nacional de justiça eu autorizei uma série de prisões domiciliares de mulheres idosas com crianças com crianças pequenas que precisavam da sua presença mulheres grávidas eu sempre autorizei a prisão domiciliar independente de covid ou não idosos pessoas doentes com diabetes com problemas no coração hipertensos desde que hajam elementos médicos a indicar o problema de saúde dessa pessoa eu autorizei as prisões domiciliares em pessoas em regime semiaberto que são aquelas que já saem durante o dia para trabalhar e retorno à noite para a prisão cuja o regime aberto aquele de prisão domiciliar estava próximo eu autorizei também prisão domiciliar desejada isso diminuiu drasticamente em cerca de 20% a população carcerária do Joinville e permitiu então que tanto na penitenciária quanto no presídio abrissem espaços de triagem ou seja novos presos estão permanecendo em quarentena com banho de sol com acompanhamento da saúde dos setores de saúde porque aqui felizmente tem profissionais da saúde trabalhando lá dentro e então se passada a quarentena eles não apresentarem sinal nenhum eles então ingressam no sistema ao lado disso em todo o Brasil basicamente houve suspensão de visitas e suspensão da entrega dos jumbos das bolsas de alimentos pelos familiares e a pandemia veio a trazer um escancaramento do descaso do Estado para com as pessoas que estão presas porque o fato das visitas serem suspensas e as bolsas jumbos serem entregues comprovou que a alimentação que o Estado fornece não é suficiente a alimentação que o Estado fornece é insuficiente e depende o Estado sempre dependeu das famílias levarem itens de higiene e alimentos e eu indo na prisão eu percebi que eles estavam passando fome com três alimentos por dia um café da manhã um almoço e um jantar às cinco da tarde só que naquelas marmitas que por muito embora os recursos humanos nutricionistas trabalhem suem a camisa eles não podem fazer milagre eles têm que trabalhar com o que o Estado apresenta para eles através de empresa terceirizada ou não então essa alimentação não era o suficiente e eu demandei exigir que o Estado pelo menos aqui em Joinville isso aconteceu implementasse uma quarta alimentação então hoje houve uma atenuação da questão da alimentação tem o café da manhã tem o almoço tem um lanche da tarde e um jantar mais tarde que é às oito ou nove horas da noite então essas quatro alimentações acabaram suprindo não com perfeição mas amenizando um pouquinho a fome no que se refere a visita esse também é outro problema sério imagina você preso eu fiz tanto que eu fiz uma carta agora no dia das mães destinadas às mães e publiquei dizendo o quanto eu imaginava que essas mães estavam sofrendo de não saber de seus filhos dentro da cadeia e como que eu poderia dizer que eles estavam bem lá se o ambiente é super lotado é difícil soaria falso o que eu pude dizer que eu estava olhando por esses detentos e tentando de todas as formas amenizar a situação pela qual eles estavam passando no que se refere então às visitas o método o método de e-mail foi criado então as famílias podem mandar e-mail para a unidade prisional esse e-mail é impresso entregue ao detento ele escreve no verso é digitalizado e respondido por e-mail dentro de toda dificuldade porque são muitos detentos são muitos e-mails é muito complicado mas está funcionando e também a videoconferência a última vez que eu fui lá eu vi detentos em sala sendo trazidos olhando para um celular com o monitoramento de um agente penitenciário ao lado e conversando com seu familiar por videoconferência então eles estão tentando dessa forma amenizar a ausência da visita são medidas compensatórias que a gente está tentando fazer mas eu sei que o Brasil é muito grande que muitas unidades prisionais não tem essas possibilidades não tem recursos humanos para isso a situação prisional no Brasil sempre foi um colapso sempre foi eu comparo as prisões brasileiras aos navios negreiros eu comparo as prisões brasileiras a campos de sermínio da Alemanha nazista e essa comparação não é liviana então quando o ex-ministro da justiça diz que a situação penal das prisões brasileiras não é ideal ele está absolutamente equivocado ela é colapsada o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional esse estado de coisas porque as prisões brasileiras são uma violação aos direitos humanos pura e simplesmente grave violação e a Covid veio escancarar isso para todo o Brasil para todo mundo tanto que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já emitiu uma resolução dizendo que o Brasil é responsável pelas pessoas que estão presas e quer saber de posturas firmes do judiciário com referência ao que está sendo feito para garantir a vida dessas pessoas e o que está sendo feito para o desencarceramento dessas pessoas pessoas que eventualmente não precisavam estar presas E aí com que frequência você vai normalmente ao presídio? Uma vez por semana no mínimo claro que atualmente eu preciso ter muito cuidado com procedimentos sanitários então toda vez que eu chego na portaria a minha temperatura é tomada eu tenho que usar máscaras na porta existe uma espécie de um local onde você coloca os teus pés e as mofadinhas que esterilizam o teu calçado e eu preciso sempre ter uma orientação de algum técnico de saúde e ter o cuidado na minha entrada porque eu posso ter a Covid e ser assintomático Sim Né? Sim Então todos os cuidados devem ter e a partir dali então eu procuro trazer detentos que representam as galerias para conversar com eles conversar com os diretores das unidades e ver como é que está a coisa talvez isso leve uma garantia de que por parte da justiça por parte do juiz existe uma preocupação e eu sei que eles sabem que essa preocupação existe muito embora seja muito difícil eu não estou 24 horas por dia lá o diretor da unidade não está 24 horas por dia lá e aquilo é uma cidade muita coisa acontece lá dentro que nós acabamos não sabendo mas na medida do possível eu tento fiscalizar e verificar E aí vamos fazer aqui umas perguntas das pessoas aqui olha tem duas olha a Tamara perguntando se a leitura espírita pode ser utilizada para remissão e a Gisela perguntando se na prática a remissão da pena pela leitura seria mais acessível para o apenado do que a remissão pelo estudo e ela falou me parece que as vagas para estudantes escolas prisionais entre aspas não teriam vagas suficientes Perfeito começando pela última a remissão pela leitura ela é ela é muito fácil de implementar basta fazer uma campanha de arrecadação de livros de literatura e ofertar esses livros aos detentos dentro das celas explicar para toda a população carcerária para os trabalhadores o que é aquilo para que eles compreendam o que é aquilo e todos terão acesso já o estudo eu vou dar o exemplo aqui e o presídio regional de Joinville tem 1.200 detentos tem uma sala de aula para 20 pessoas então apenas 20 estudam então é muito difícil e assim é o Brasil o estudo não esse acesso ao estudo não há as unidades prisionais não tem essa estrutura ah mas então por que não construir mais unidades prisionais não adianta são 400 mil vagas que tem que construir a mais e o Estado brasileiro não vai ter esse dinheiro para construir e mesmo que terceirize privatize o Estado brasileiro vai ter que pagar por isso então esse cálculo matemático não fecha os economistas sabem quando eu vou em ambientes comerciais e industriais eu explico isso eles entendem muito bem que essa conta não vai fechar então não há solução que não passe pelo desencarceramento a única forma é o desencarceramento com alternativas penais com uma rediscussão da questão da criminalização da droga a descriminalização do uso recreativo das drogas com uma regulamentação a fiscalização administrativa como é feito com a bebida alcoólica com a nicotina passe por tudo isso por uma o desenvolvimento de uma cultura de desencarceramento que combata a cultura do encarceramento em massa então se isso não acontecer o estudo não vai acontecer a questão do livro espírita é uma questão bem interessante aqui os livros todos os livros a assistência religiosa e o acesso a livros religiosos é um direito fundamental de todo detento e isso acontece então quaisquer livros religiosos todos os detentos têm o acesso de pedir e de ter nas suas celas os familiares levam o acesso é pleno universal porém para a remissão pela leitura como é um projeto estatal né é do Estado e o Estado é laico não existe essa possibilidade então livros religiosos acabam não entrando no rol de livros que tenham possibilidade de fazer a remissão pela leitura é um cuidado que eu tive porque e se eu e quando eu for sucedido por um outro juiz se o diretor da unidade muda se essas pessoas têm uma religião elas não podem não manipular mas direcionar que os detentos leiam apenas esses livros dessa religião e não de outros então o Estado é laico o princípio disso é assim como numa escola pública numa universidade pública não se não se trabalha com literatura religiosa em razão da laicidade do Estado esse projeto de remissão pela leitura eu preferi tomar esse cuidado tem a possibilidade de enviarem pecúlio para amenizar a fome e falta de higiene para os apenados olha unidades onde existe o pecúlio que é aquele valor que o detento trabalha e recebe essas unidades estão tentando fazer as aquisições pela própria unidade só que como faltam recursos humanos e poucas unidades tem pecúlio acaba não tendo essa possibilidade de ingresso o que eu entendi dela é que seu familiar pode se organizar e fazer uma doação de alimentos isso essa doação os departamentos prisionais pelo menos os de Santa Catarina não estão aceitando por enquanto porque a justificativa é de recursos humanos para receber esse material tem que fazer uma seletiva tem que fazer uma higienização tem que fazer um preparo de entrega aquilo ou não então não estão sendo aceitos porém a minha sugestão é que se procure o conselho da comunidade o conselho da comunidade de cada comarca que tem unidades prisionais esse conselho é um órgão independente de fiscalização do sistema que pode também iniciar uma movimentação de arrecadação em parceria com as direções prisionais de saber o que arrecadar ou não fazer isso e entregar na unidade prisional talvez esse seja o caminho pelos conselhos da comunidade essas campanhas de arrecadação em parceria com as unidades prisionais tem uma pergunta aqui muito legal da Luiz que viu uma entrevista sua falando sobre o presídio que você visitou na Alemanha e aí ela está perguntando se o Brasil teria condição de atingir esse nível de prisão em longo prazo não não nem em longo prazo porque as políticas públicas agora do Estado brasileiro são de encarceramento super encarceramento e é isso que a gente está tentando demover através até mesmo de pressão internacional e o Conselho Nacional de Justiça tem muito essa perspectiva de que é necessário fomentar alternativas penais quando eu estive na Alemanha conversei lá com responsáveis e perguntei assim qual é o perfil das pessoas que vão presas aqui e eles me disseram jovens sem conexão familiar envolvido com drogas e sem trabalho eu falei é basicamente o perfil das prisões brasileiras e aí o secretário de Estado lá falou assim mas o senhor vai visitar uma penitenciária que é um modelo aqui porque eles têm quartos individuais e aqui nem todos têm quartos individuais em penitenciária às vezes eles dividem em dois eu fiquei calado eu não estava lá para falar sobre o sistema brasileiro eu estava lá para ver o sistema alemão eu disse ah realmente então tem que trabalhar para melhorar isso aí mas a penitenciária com quatro celos individuais os detentos aprendendo a manufatura a produzir bicicletas a tecnologia de alto padrão da indústria automobilística alemã aulas de culinária de chefe de cozinha com jantares oferecidos a toda a cidade as pessoas vão jantam lá compartilham suas impressões com os detentos só que lá não há superlotação a Alemanha vem num processo de decréscimo da população carcerária porque ela optou por não ir por uma política neoliberal Rudolf Giuliani de superencarceramento de tolerância zero e de guerras drogas Alemanha Bélgica Holanda os países nórdicos eles não optaram por isso então isso significa que eles estão buscando alternativas de superação da violência que não é o direito penal e o direito penal acaba restando apenas para aqueles casos mais graves de violência contra a pessoa e mesmo assim depois de um processo legal com ampla defesa com alternativas significa que não há superlotação mesmo com as ordens migratórias não há superlotação então lá existe essa possibilidade e ora o nosso sistema é romano-germânico o nosso sistema é originário de lá é claro que o Brasil tem uma outra realidade mas nós temos que buscar essa realidade que eles têm lá e essa realidade só vai poder ser buscada quando a gente mudar a política de superencarceramento aí a gente vai começar a pensar em unidades profissionais como essa que eu visitei na Alemanha em algumas vezes os juízes indeferem as resenhas se o juízo indefere o que se pode fazer? claro primeiro de tudo é assim quando vem uma resenha para mim e que o avaliador ali seja o professor ou seja o aluno do projeto ProLer da Universidade de Joinville ele diz assim olha não leu ou copiou apenas então ela não vale o que que eu faço? eu digo olha essa resenha aqui não vale mas eu possibilito que ela seja refeita então eu mando comunicar o detento que ele pode novamente ler o livro ou refazer a resenha para que eu possa avaliar agora se eu indefiro e digo não deu não não está valendo a defesa seja a defensoria pública ou seja o advogado constituído podem recorrer dessa decisão é o caminho jurídico e processual é recorrer da decisão que o juiz tomou e que a parte não concorda juízes indeferem alegando que não aceitam a remissão por leitura ah sim então precisa recorrer precisa recorrer para que enfim usar do processo democrático para que chegue uma decisão final essa é a decisão final do juiz existem recursos para qualquer decisão são submetidos às coisas superiores o que eu quero dizer aqui é a remissão pela leitura é fato não tem retorno ela continuará acontecendo e ela vai acontecer cada vez mais por todo o Brasil é isso que eu tenho visto e o cuidado que tem que se ter são essas condições essas restrições que às vezes eu vejo acontecer por exemplo de determinação que os detentos devam ler para uma prova crime e castigo de Dostoyevsky muito bem acho que todo mundo na vida deveria ler Dostoyevsky mas como que você vai exigir que um detento que não tem uma capacidade não tem uma educação um grau de educação fazer essa leitura é muito difícil então em não sendo aceita remissão na comarca eu entendo que deva haver um diálogo através da defensoria pública através do conselho da comunidade uma procura desses juízes e uma tentativa de explicar ao juiz o que é a remissão pela leitura e como ela é importante para todos essa até é uma das perguntas que estavam faltando aqui para fazer deixa eu pegar o nome do rapaz qual era Flávio ele estava perguntando o nível na verdade de dificuldade dos livros que são colocados na lista porque foi o que você acabou de falar às vezes é muito difícil para um preso ler determinado livro mas existem outras possibilidades de repente tem um Harry Potter tem alguma coisa mais simples para ele começar a série Infanto Juvenil a série Vagalume é a mais lida aqui um cadáver ouveu rádio o caso da borboleta tilha os cara velho do diabo é os cara velho do diabo são os que eu lia na minha juventude e que eu recebo resenhas de detentos com 25 28 anos lendo o escara velho do diabo o menino do dedo verde uau é lindo é dizendo assim eu não sabia que leitura era isso pela primeira vez eu estou lendo eu não vou deixar de ler nunca mais então imagina eu tinha 12 anos quando eu li o menino do dedo verde ele tem 28 anos quando é a primeira possibilidade de leitura dele quer dizer algo aconteceu nas nossas vidas e foi pura sorte de eu ter nascido no lado de cá que me propiciou isso então é a literatura tem que entrar e não é possível a literatura tem que ser desenvolvida como forma de prazer e não como algo disciplinador muito menos dentro de uma grade educacional que eu concordo deve ter orala deve ter prova porque esse é o método científico de ensino a literatura ela vai a láter ela vai como plus pra despertar o gosto pela leitura que num primeiro momento vai ser pela remissão e depois vai ter um gosto pela leitura inclusive em Joinville existe um novo projeto que é o projeto de oficina literária Ah, eu ia falar sobre isso agora que eu achei maravilhoso quando a gente conversou isso foi você que implantou também não foi? Sim porque a partir do momento que a pessoa lê ela escreve né e eu então oportunizei que alguns detentos fossem na feira do livro em Joinville ler poemas autorais e nessa feira a editora uma editora de São Paulo editora de Ostri através do editor Alex de Ostri se encantou e me procurou e disse que gostaria de desenvolver esse projeto então aí sim não é a remissão pela leitura é um projeto fechadinho detentos voluntários tem que ter uma aptidão inicial pelo gosto pela leitura eles participam de oficinas literárias de criação literária não são aulas de português nada disso é de criação literária e como consequência eles acabam lançando livros de contos biográficos de poesia de dramaturgia esquetes teatrais e esses livros são lançados dentro das unidades dentro da unidade prisional com toda com autoridades com profissionais com estudantes com familiares indo dentro da unidade prisional para participar da noite de lançamento com autógrafos é um lançamento de livro e um dos últimos foi lançado inclusive na universidade local os detentos foram até a sua universidade e palestraram acadêmicos de letras de psicologia e direito trezentos estudantes na plateia e os detentos falando com os estudantes a respeito de suas experiências literárias e a experiência do cárcere extraordinário isso esse projeto da oficina literária desenvolvido lá pelo Alex de Ostri é algo assim sensacional a transformação vai continuar com certeza e aí você até chegou a falar um pouquinho eles são selecionados entre 12 e 18 detentos e eles vão seguindo formado uma turma o setor pedagógico da unidade vai fazer uma avaliação vai colocar para que detento deseja e os detentos vão escolher e participar e aí um máximo de 20 alunos até hoje pelo que eu tenho conhecimento as turmas nunca superaram a isso sempre foram 16 18 alunos mas então aí eles começam a participar dessas oficinas em dias pré-determinados que durante o ano e que se encerra consequentemente em geral com o lançamento de um livro e aí segue no outro ano muitos continuam no projeto outros acabam saindo sendo liberados ou não participando mais mas em geral é mesmo essa é uma essa é uma outra preocupação minha e eu tenho conversado com a editora de uma forma de uma forma de estender isso para depois que ele sai né o detento ele cria gosto pela literatura ele escreve ele quer continuar produzindo e literatura e ele tem que ter uma estrutura uma instituição uma fundação onde ele pudesse se socorrer porque a vida aqui fora é muito difícil para quem é igreja a gente sabe bom então com essa a gente encerra né já passamos até do horário né por você e eu queria muito agradecer como sempre porque é tão bom ouvir você falar tem aqui tanta gente falando né você olha o Anderson falando doutor João sempre humano nas decisões e eu fico muito feliz de ter pessoas assim na magistratura só que eu fico triste por você ser a sessão e não ser a regra né deveriam todos ser assim né mas a gente está caminhando para um judiciário mais humano acredito eu né a gente a gente espera que isso aconteça né eu tenho eu tenho essa essa perspectiva realista de que os juízes são produto da nossa sociedade não são distintos disso mas eu conheço muitos juízes jovens juízes Ana Carolina lá do Paraná acabou de entrar que eu vi juíza no Paraná é extraordinária no trabalho que ela faz muitos outros juízes pelo Brasil estão trabalhando eu digo que nós já disse nós não somos poucos nós apenas estamos espalhados e é claro que isso tem que ser uma política de Estado a visão ética e humanística do juiz perante o jurisdicionado e perante o sistema prisional tem que prevalecer né a garantia as garantias constitucionais a defesa da constituição dos direitos humanos eles precisam prevalecer eu acredito que isso é possível e pra isso que nós estamos aqui vocês do Justa Causa são tão importantes né é você dessa é um prazer sempre conversar contigo e já encerrando então aqui muito obrigado muito obrigado por me ouvir eu admiro muito você muito muito obrigada por conversar de novo comigo eu vou te encher mais de perguntas pode deixar tá bom um grande abraço um abraço boa noite eu vou te encher eu vou te encher um grande abraço eu vou te encher eu vou te encher um grande abraço eu vou te encher eu vou te encher